O que nos une é o mesmo que nos desune O mar que transporta a saudade é o mesmo mar que traz a felicidade O mar que é arrogante e atroz é o mesmo mar que faz partir e chegar E foi esse, através dos ars mais por cima do mar, que chegou à Maia Por ser da Maia, vai dar à Maia aquilo que a Maia merece Senhoras e senhores, da Maia para a Maia, para São Miguel Após Açores Pedro Beleza Vou pedir à Virgem Mãe Nossa Que a Jesus deu a maternidade Para mim, Oxalá, que eu possa a todos fazer a vontade Vou pedir ao Deus do fim Por ser esta a minha vez O que a Deus eu penso para mim É o que peço para vocês E também peço a São João Seu amor e sensatez Para que me deem a inspiração Para cantar para vocês Já velho, cansado e rouco Oh, meus senhores, quem sou eu Eu só vos vou dar um pouco Daquilo que Deus me deu Vou pedir a Deus que aqui caia Em vós, povo, com civismo Que quando eu canto para a Maia Sinto um pouco de nervosismo Puxa a sardinha para a tua brasa Para poderes sentir o calor Que quem está jogado em casa Tem tudo a seu favor Eu sei que hoje aqui vou jogar Nas flores do meu jardim Mas não sei se posso dar O que eles precisam de mim Tem-se lugar de destaque Eu disso tenho a certeza Tu vais jogar ao ataque Eu vais jogar à defesa Tu vais jogar à defesa Os dois ficam em jejum Mas a cantares com beleza Não te acontece mal nenhum O teu falar não És amigo de São João És grande só no tamanho Mas tens um bom coração O Pedro é que foi criado Aqui é que começou a andar E hoje, José, aqui a teu lado Só me apetece sem chorar Oh, José, não te faz guerra Tu és o filho direito Feliz de quem faz pela sua terra É aquilo que tu tens feito A maia que causei danos Pensando na maia O Pedro chora Já estão acabando Cinquenta anos Que eu saí daqui para fora Oh, Maia, risonha e bela Eu vou-te afirmar aqui Se tens chorado por ela Ela também chora por ti Mas foi na maia Que eu vivi E é na maia Que tenho meus laços E foi na maia Que cresci E que dei os primeiros passos Agora, José, te responde Que a maia Que a maia tem Por ser um lugar que esconde Segredos da tua infância Eu é esta maia douro E em ela Me sinto desdenho E por essa maia Sempre choro Todas as vezes Que cá venho Foi aqui Que te juraste Outra obra com o civismo Foi aqui Que na igreja entraste Para receberes o teu batismo Foi aqui Foi aqui Que eu me criei É que ganhei Minha inspiração Foi aqui Foi aqui Que me batizei E tomei a primeira Comunhão Amanhã 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 É outro dia Vai àquele Templo sagrado Para rezares Junto da pia Onde foste Batizado Batizado Cato Meia Primeira Comunhão Ao pé Ao pé Da Santíssima Trindade Deixem-me Irmação Aos Dois de Idade E foi Nesta Francia Bela Com Com Tantos Em Cantos E Brilhos Que Recebeste Aquela Que Eu já Amo Os Teus Filhos Foi Aqui Que Me Confirmei Nesta Linda Freguesia E Foi Aqui Que Me Casei Com A minha Dália Maria Oh Que Santa Criatura A Tua Dália Querida A Quem Fizeste Uma Jura Até Morres Toda Vida Foi O Dia Mais Querido Foi Agora Muito Mais Bela E Ainda Não Estou Arrependido De Ter Casado Com Ela Quem Me Disse Eu Já Não Vejo Que Foi Grau Do Teu Sofrimento Só Lhe Deste O Primeiro Beijo No Dia Do Casamento Não Confirmo O Teu Testamento Falando Na Minha Mulher Dela Foi No Dia Do Casamento E Outro Dia De Fugir Dela Se Se Não Estou Enganado Vê Lá Se Entendes A Mente Minha Oh Pedro Que Pecado Ela Era Uma Criança Eu Pensar Não Quero Nem Sei Falar De Minha Mulher Bela Tu Nem Sabes O Que Eu Pené José Para Casar-lhe Com Ela Olha Que Eu Também Pené Nesta Idade Tão Mesquinha Não Te Esqueças Que Eu Andei Igual Nua Trás Da Minha Foi Nesta Linda Freguesia Que Conheci Minha Mulher Bela Mas A Minha Sogra Não Queria Que o Pedro Casasse Com Ela Mas Ela Não Pensava Bem Ou Se Pensar Estava No Feliz Na Mulher Que Tem Um Marido Como Tu Mas A Hora Sempre Chegou Neste Tempo Velho E Antigo Eu Sogra Sem Crer Ela Que Mas Foi Mais Tarde Comigo Ela Tinha Que Deixar Tinha Que Chegar A Fora Que Tu Eres Capaz De A Filha De Casa Para Fora Ela De Mim Nunca Gostava Não Não Via Com Maravilha E Também Nunca Esperava O Que Eu Ia Ser Para Para Pedro Naqueles Dias Diz A Esta Gente Aqui O Que É Que Tu Fazias Para Ela Não Estar De Eram As Fracas Ideias Minhas José Eu Fui Sempre Assim Era As Malditas Das Vizinhas Que Davam Má Conta De Mim Tua Sogra Resaltinha Que Mamãe Nunca Se Engana Tinhas Uma Leva La Lombinha E Outra La Guliana Oh José Isto Não Quero Falando Na Nossa Freguesia Aquilo É É Única Mulher Que Conheci Até Este Dia E Não Das Pensadas Trocadas Mas A Verdade É Só Uma Tiveste Muitas Namoradas Mas Não Enganaste Nenhuma Eu Sei Que Estás É Brincando Mas É Brincar Com Fé Ou Talvez Estás É Pensando Que O Meu nome É José E Namorei Rapaz Ligas Na Rua Neste Dutra Freguesia E Só Não Namorei A Tua Porque Não A Conhecia Tu A Mim Não Me Espantas Não Fizestes Vantagem Nenhuma Final Tu É Que Namoraste Tantas E o Pedro Só Namora O Pedro Ninguém Te Vira Mas Eu Talvez Não Tenho Maldade Eu Sei Que Isso É Mentira Faço De Conta Que É Verdade Ainda Vos Na Freguesia Há O Mar E Há A Bruma Quem Tem Uma Dália Maria Não Quer Mais Mulher Nenhuma Diz Se Queres Que Eu Na Tua Terra Diga No Palco A Cantar Quantas Madrinhas De Guerra Estiveste No Ultramar Amar Andei No Mato Andei Na Serra E Nas Montanhas A Lutar Tinha Tantas Madrinhas De Guerra Mas Era Prontem Por Passar Este Brincão Na Cantoria Porque Sei Que Não Te Ralas Se Estivesse Na Minha Freguesia Falava Como Te Fales José Pensa E Não Mereces Não Sei Para Que É Que Ele Falou Mais Do Que Ninguém José Até De João Mãe Que Se Entre Nós Não Há Mistério Isto É Tudo Na Brincadeira Viva São João Viva O O Império E Viva Esta Gente Inteira Sei Que És O Homem Sério E Eu Sou Da Mesma Maneira E Viva A Paz E Alegria E O O Bom Senso É Que Caia Viva Nossa Freguesia E Que O Bom Senso É Que Caia Viva A Minha Dália Maria E A Nossa Freguesia Da Maia Viva Os Braços Que Trabalharam Meios De Canseira Viva Os Lábios Que Te Beijaram Junto Junto A Tua Cabeceira E Seios Que Amamentaram Um Filho Desta Maneira E Viva Maia E Os Açores E O Povo Que Está Presente Viva 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 Os Cantadores Que Animaram O Ambiente E Estes Dois Grandes Tocadores Tocadores Que Tocaram Para A Gente Viva O Fraco Viva O Forte De De Uma Maneira Normal Maia Princesa Do Norte Como Tu Não Há Igual Feliz De Quem Teve A Sorte De Te Ter Por Veio Sobre Natal A Gente Vai Terminar A Hora Já Está Chegando Juro Que Estou A Gostar As Horas Vão Se Passando E A Gente Palmas Vão Nos Dar Para Quem Palmas Nos Está Dando O José Nunca Se Atrasa Devido A Sua Emoção E Também Não Arrastas Pagas Tasa Porque Tens Grande Inspiração Palmas Para O Filho Da Casa Para O Nosso Povo E Para São João Pagas